Estamos de volta e agora a gente vai entrevistar o nosso paroco, o padre Paulo Sérgio. Padre, primeiramente, bom dia. Eu queria perguntar para o senhor, como que é para a nossa comunidade, a Paróquia São Geraldo, sediar um evento como esse da IDPJ? Bom dia, Matheus. Bom, a nossa paróquia tem o privilégio de acolher a PJ de Ocesana. Muitos jovens presentes em nossa paróquia, momento muito privilegiado para a nossa paróquia. Primeiramente, um privilégio. Depois, a presença dessa juventude ajude a formar cada vez mais a nossa PJ paróquial. Se Deus quiser, esse encontro trará muitos frutos, não só para a PJ de Ocesana, como também para a PJ da nossa paróquia. E uma mensagem especial para os jovens, que o jovem continue firme na sua caminhada da igreja, não afaste da igreja e, sobretudo, participe da sua comunidade, seja membro da sua comunidade. Porque o que nós queremos, enquanto PJ, é que cada jovem se insira cada vez mais na sua comunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado, padre. Daqui a pouquinho a gente volta.